Agora, não tem como você vir falar pra mim que você não conseguiu fazer esse tapetinho, né, gente? Porque ele é bem simplesinho de fazer. E sabe o que é o melhor de tudo? Porque eu amo, amo compartilhar com vocês, é que eles são super econômicos, é isso mesmo. Por quê? Porque eu andei lendo os comentários, andei vendo aí, e eu vejo que muita gente compra tecido por metro. Sim, pessoal, tecido a metro, claro que é um pouquinho mais caro, gente. Mas peraí também, tá? Vocês também não podem sair comprando tecido mais caro que vocês acharem, né? Tem muito tecidinho barato aí que é vendido a metro, que dá pra fazer tapete tranquilamente. O mais importante pra montar um tapete, que eu sempre falo, repito, sempre tento repetir, sempre, 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 é a base. De resto, pessoal, o tipo de tecido que vocês usam, vocês podem variar, podem comprar os tecidinhos mais baratinhos, né? Principalmente pra quem tá começando. Porque imagina pra quem tá começando a costurar, pra quem quer começar a iniciar e fazer tapete, e lá já gastar de cara uma fortuna nos tecidos, aí não tem como. Aí você vai cobrar o seu trabalho, vai sentar na máquina, o tempo de produção, tudo, gente. Aí, né, você vai ter que vender o tapete um pouco mais caro, não tem jeito. Então, esses tapetes, eles são pra isso, gente. Eles já são econômicos pra vocês também economizar na hora de comprar tecido. É, não vai sair comprando tecido mais caro, não. Porque se você entrar numa loja de tecido aí, a dona da loja aí pode ser que te empurre os tecidos mais caros. É, sendo que vocês podem aproveitar e comprar os mais baratinhos, pedaço, sabe assim? Então, vocês têm que, né, conseguir conciliar isso, pra vocês conseguirem fazer, economizar no tecido, né? Economizar ali também no tempo, porque esse tapete, ele é bem rapidinho. E economizar, gente, no dinheirinho, pra vocês conseguirem, né, vender num preço bom, pra vocês ganharem o trocadinho de vocês. Pessoal, esse tapetinho, olha, sinceramente, me surpreendeu, viu? Ele me surpreendeu muito, porque ele é bem simples de fazer até o acabamento, ó. Igual, vou mostrar aí pra vocês. O acabamento, vocês podem pegar uma tirinha de sete centímetros, seis centímetros, né? Dá uma costuradinha na volta toda, tá, gente? Costura, retrocesso do início e retrocesso do final. Ah, Jéssica, mas você não tá dando retrocesso. A linha, a linha, eu não vejo nem você cortar a linha. Pessoal, é que essa máquina aí, ela tem o retrocesso automático e tem o corte de linha, tá? Então, ah, é que eu lembrei agora, porque muita gente pergunta, fala, Jéssica, mas eu não vejo, eu não vejo se é da retrocesso, eu não vejo se é cortar a linha. É porque é função da máquina, gente. Então, ela passa ali despercebida, sabe? Então, é maravilhosa. Resumindo, gente, vamos falar do tapete. O tapete, pessoal, é isso, tá, gente? Vamos economizar também na hora de comprar o tecido. Compra tecido bom, compra tecido bom, tá, gente? Compra tecido bom, mas tem tecido bom barato também, né? Porque se você gastar uma fortuna com tecido, você vai ter que cobrar quanto pra fazer um tapetinho desse, né? Quanto você cobraria pra fazer um tapetinho desse daí? É, eu aqui, no caso, no meu caso, né, gente? Eu tô fazendo com sobras dos tecidos meus ali. É, porque eu faço mais, assim, os tapetes de bico, né? Então, os tapetes, assim, de tira, tudo quanto é sobra ali, eu vou juntando e vou fazendo e vou aproveitando. Então, pra mim, é um reaproveitamento. Mas tem muita gente que gosta, né, de fazer esses modelinhos aí. E, sinceramente, é apaixonante, né? Porque eles são rápidos, práticos e olha a belezura que fica. E aí, gostaram? Pessoal, curte, comenta, compartilha, tá? Segue a página aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeo novo de passo a passo aqui pra vocês. Muito obrigada. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.